Em cada oposição, o governo justifica a razão do povo relacionado ao FOLINFOS. O mercado continua caro. E a base, o governo tem 4 milhões para a companhia do FOLINFOS para Belalocato, mas o conseguem. Essa estratégia que deu para o governo de Belalocato foi espaço para o equilíbrio para a sociedade agricultora. Então, o FOLINFOS não é agora, só é uma serigosa, mas é uma serigosa, é uma serigosa, é uma serigosa. O representante povo, António do Hotel Sarmento, já está preocupada com a agricultura café quando o FOLINFOS não se preocupa. E tem um conto que também atrasa. Se o café não é bem, é um bom dia, então o risco vai ser um rendimento e o tempo colher o café. Essa estratégia é uma estratégia que deu para o Ministério da Agricultura para que o FOLINFOS não se preocupa com a agricultura café. Então, o FOLINFOS não é um problema. Equipo a cobertura, radio televisão, Movere.